Posso pedir visto EB3 dentro dos Estados Unidos com visto F1? Isto pode impactar negativamente no meu visto F1 se o EB3 for negado? Pode. Eu costumo dizer sempre pras pessoas que você acumular vistos não é uma boa ideia. Você regredir vistos também não é uma boa ideia. Porque isso vai ficar ali mostrando no seu prontuário. Vou dar um exemplo. Você está com um visto F pedindo no consulado dizendo que você tem intenção de estudar. Aí você recebe uma proposta de emprego e você se candidata a ela e faz o processo de EB3. Você vai pedir o prevailing wage, vai ter uma série de coisas lá que a empresa vai solicitar para você. Aí vamos dizer que esse processo não dê certo, isso aí é negado. Vai impactar no seu visto F necessariamente? Não, não. Não quer dizer que vai impactar necessariamente. Mas vai ficar no seu prontuário ali, vai ficar nas suas informações. Se você puxar seu FOIA, você vai ver que você passou por um processo de imigrante. Ou seja, você tinha a intenção de ficar permanentemente dentro dos Estados Unidos. E que esse visto foi negado. Então quer dizer, se você for pedir algum outro visto, até mesmo um visto de turismo futuro, onde você vai renovar, essa informação vai estar ali. Que você já teve intenção de ficar permanentemente dentro dos Estados Unidos. É certeza que eles vão olhar isso com maus olhos e que isso vai impactar na decisão e negar até um visto de turismo para você? Não, não necessariamente. Mas dependendo do agente, ele pode sim olhar com maus olhos e pode sim negar o seu visto, imaginando que a sua intenção, na verdade, é ficar definitivamente dentro dos Estados Unidos. Então toma um pouco de cuidado com isso, né? Vê direitinho como você vai fazer, conversa direitinho com a empresa, ver se realmente está tudo dentro dos conformes, para minimizar a possibilidade da negativa desse seu visto de imigrante. E aí sim você pode fazer de uma forma um pouco mais tranquila. Agradeço demais a vocês que sempre participam, deixam perguntas. Se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas, que com certeza acaba respondendo para muitas outras pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.